Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Estou a bordo do meu Volkswagen Polo Highline 2024 Na data desse vídeo, um pouco mais de 6 mil km rodados Estamos aí em outubro de 2024, o ano terminando O último vídeo aqui no canal, uma pauta falando sobre isso Não colocou o Polo ainda no seu radar de compra? Corre porque esse carro merece ir para a sua garagem Você querendo um hatch compacto agora em 2024 Seja um Polo usado, seminovo ou novo E o novo eu vou falar para vocês É o meu 2024, é o 2023, é o 2025 Por quê? É o mesmo carro O 24-25 sofreu downgrade Na covardia, a Volkswagen, para baratear o custo da produção Tirou a regulagem do cinto de segurança aqui Do banco do passageiro que vai à frente Uma vergonha E no 2025, mudou as configurações Não mudou, na verdade, incluiu Acrescentou uma nova opção no Volkswagen Play Que você só conseguia fazer no VCDS Ou seja, você faz as configurações do ar-condicionado Aqui no botão físico Ou também na própria multimídia Com novos botãozinhos aqui Seja mudando o nome aqui Para mode Aqui no ar-condicionado Climatrônica automático digital E também um íconezinho novo No Volkswagen Play Entre o Park Pilot E o ativação e a desativação Do start-stop Que eu não uso o start-stop Pessoal, vocês viram aí na chamada do vídeo Como é que se dirige o seu carro? Repare aí nas imagens Eu estou no trânsito aqui do Rio de Janeiro Abri essa câmera Com o carro em movimento De propósito Vou tirar o óculos de sol aqui Que tem o grau A lente de grau Vou botar ele aqui no porta-óculos Que esse carro tem Vou pegar o óculos de longe Do Volvo Esse aqui é o de perto Atenção E olha só Repare aí Eu andando A 70 km por hora Trânsito intenso aqui nesse dia Aqui na cidade do Rio de Janeiro Túnel elevado Paulo de Fronten Faz a ligação Praça da Bandeira Centro do Rio Até a Zona Sul Na verdade Paulo de Fronten Não é até a Zona Sul É até o Rio Comprido Na entrada aqui Do Túnel Rebouças Com muitos vídeos aqui no canal Túnel Rebouças É o principal túnel da cidade Que faz a ligação Zona Norte Zona Sul Ou Zona Sul Zona Norte Aqui na cidade do Rio Repare Um Logan branco à minha frente Eu andando tranquilamente Pela pista da esquerda Agora Como é que você dirige o seu carro? Eu abri essa câmera O carro fazendo 20 km por litro Na gasolina V-Power da Shell Joguei a seta para a direita Saí da traseira do Logan Que está andando muito devagar Acelerei Entrei no túnel Acendimento automático Desfaróis Controle de tração Estabilidade Assistente de partida E rampa Volante multifuncional Revestido em couro Com regulagem de altura E profundidade Direção elétrica progressiva Freios ABS Com EBD Suspensão Eixo de tambor Eixo de torção na traseira Né? Perdão Merck Pearson na dianteira Esse freio a disco Nas duas rodas dianteiras Tambor na traseira Esse carro na mão Com a plataforma modular MQB Motor turbo 1.0 Flex 3 cilindros Injeção direta 116 cv De etanol 109 na gasolina Ele está abastecido Na gasolina V-Power Da Shell E eu aqui Andando a 80 km por hora Velocidade máxima Aqui no Turo 90 E reparem pessoal Dei um tiro aqui O carro foi a 2 mil giros Está no D6 Modo driver Ele tem modo manual Modo esportivo Piloto automático Aletas atrás do volante Retrovisor fotocrômico Esse carro tem os seus Novos bancos interiços Extremamente bem Bem Confortáveis Você com essa possibilidade De regular em altura E profundidade volante Com uma boa regulagem De altura E distância dos bancos Você vai Também no encosto Você vai ter aí A posição correta De dirigir Eu uso a almofada Perfec Com a almofada Lombar Opa Deixa eu jogar aqui Para a direita Que tem um Virtus Aqui atrás de mim Maravilhoso O branco cristal Vai passar Não É prata síria Rapaz É o novo Virtus Sensacional Aquele ali É o Virtus Highline Maravilhoso Show de bola Pessoal Carros da Volkswagen São nota 10 E eu dirigindo Como é que você dirige Seu carro Eu dirigindo aqui De uma forma segura De uma forma defensiva Atrás agora aqui Do Jeep Compax De uma forma responsável Mantendo a distância De 50 metros Aproximadamente Que é a distância De segurança Esse carro É muito bem avaliado No seu sistema de frenagem Esse carro Tem um sistema De freios Completo Padrão Maravilhoso Nessa nova geração A partir de 2023 Perdeu Os discos Nas rodas traseiras Mas o disco A tambor O freio a tambor Perdão É extremamente eficiente Esse carro Você toca Ele para Esse carro Ele tem No seu DNA Da sua plataforma Modular MQB Do carro alemão Muita segurança O Polo É um carro no chão Agora Você tem que dirigir Você tem que entender O que esse carro Te leva O que esse carro Não leva E aí eu te pergunto De novo Como você dirige O seu carro De uma forma Tranquila Para que você Tenha dele Um melhor consumo De combustível Seja no etanol Seja na gasolina Seja no etanol Aditivado Seja na gasolina Como aditivada Ou você É nervosinho Com o pé pesado Estressado Como você dirige O seu carro Eu dirijo O meu carro De uma forma Tranquila E agora Olha só Estou aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas Já cheguei na zona Sul do Rio Dei uma puxada Nele aqui Trânsito intenso Mas agora Aqui com a pista Um pouco mais liberada E olha só Olha como eu dirijo O meu carro De uma forma Responsável Segura Porque eu domino O meu carro E você Como você dirige O seu carro Agora pegando aqui Um fluxo grande De carros Na pista da direita Vou jogar aqui Na pista da esquerda Olha pessoal Que carro seguro Que carro confortável Que carro bom De se dirigir Mas e você Qual O tipo de dirigibilidade Que você faz Do seu carro Você domina o seu carro Você tem um SUV Você tem um elétrico Você tem um hatch compacto Você tem um sedã compacto Ou um sedã médio Você tem aquele SUV grandão Ou você tem aquele SUV médio Aquele SUV pequeno Você tem um crossover Pois é Você domina o seu carro Você dirige com responsabilidade Ou você reclama Que o carro é beberrão Que o carro faz muito barulho interno Porque você Não se preocupa Em dirigir de uma forma Responsável Entendendo que aonde você mora Nessa rodovia Nessa sua rua Nesse seu trajeto Tem muitos buracos Rua de Paralepípedo Tem os quebra-molas Que nós chamamos aqui No Rio de Janeiro De quebra-molas Que são as lombadas Né? Ou você dirige A Deus Dará Como nós falamos aqui A Bangu Como nós falamos aqui No Rio de Janeiro Nós cariocas Falamos Pois bem pessoal Eu estou a bordo Do meu Volkswagen Polo Highline Em 2024 Na Lagoa Rodrigo de Freitas Na cidade No bairro onde eu moro E eu dirijo O meu carro De forma responsável Eu domino o meu carro Eu sei aquilo Que ele me dá E aquilo que ele não me dá Eu sei os itens Que equipam esse carro A segurança Que ele me dá E aqueles itens Que faltam nesse carro Seja criterioso Seja responsável Faça do seu carro Um uso prazeroso Faça do seu carro Um uso regular Prazeroso Muito responsável Muito seguro Porque na hora Que você precisar De botar esse carro Pra andar De uma forma Muitas vezes Até emergencial Né Você vai saber Exatamente Aquilo que ele vai Te entregar Eu Nesse trânsito intenso Num dia qualquer De outubro De 2024 A bordo do meu Volkswagen Polo Highline Em 2024 Um carro que me deixa feliz Um carro que eu reclamo Que falta equipamentos Mas que naquilo Que ele tem Ele me deixa muito Feliz Eu sou um proprietário 100% satisfeito Eu pergunto pra você Você é feliz Com o seu carro? Você dirige o seu carro Tirando o máximo De proveito dele Entendendo aquilo Que ele te leva? Seu carro é 1.0 Seu carro é 1.6 Seu carro tem motor Seu carro tem motor turbo Seu carro tem motor turbo Qual é o seu carro? E como você faz uso do seu carro? Eu entrando aqui No retorno Botei a seta Botei a seta agora pra sair Vou botar no modo manual Porque eu sei que o meu carro Ele tem um delay de aceleração Agora aqui ó Reduzi pra M3 Pediu M4 Botei M4 Acelerei Passei o Logan Saí de forma segura Porque eu domino meu carro Porque quando eu preciso Eu sei exatamente aquilo Que ele vai me entregar Eu tô com esse carro Há 10 meses Um pouco mais de 10 meses Quilometragem dele Passou dos seus 6 mil quilômetros Com dois vídeos Um atrás do outro Comemorativos aqui no canal Atrás desse Peugeot 208 Que aliás o novo Peugeot 208 Vem maravilhoso Mais equipado do que esse carro Mas será que ele é mais prazeroso Pra você do que esse carro? Será que ele é mais seguro Do que esse carro? Ou seja, pessoal Faça a sua escolha certa Faça o seu critério certo Dos seus quatro pilares De organização financeira A escolha do carro O teste drive E o estudo do carro Mas saiba que Se você parar no polo Você vai ter isso que eu tenho Mas você dando a resposta Pro seu carro De uma dirigibilidade Responsável Segura Dominando o seu carro Entendendo o seu carro Como vocês estão vendo Nesse vídeo Que eu entendo Esse carro tem um motor turbo Esse carro tem um motor Com injeção direta Esse carro tem um motor Com três cilindros Esse carro vai bem No etanol Vai bem na gasolina Fica até um pouco Mais prazeroso E tem vídeo aqui no canal Onde eu falo sobre isso Você dirigindo no etanol Esse carro tem uma ergonomia Maravilhosa Um ar-condicionado digital Maravilhoso nessa versão Um sistema tecnológico No carro muito bom Com algumas falhas No funcionamento Do Volkswagen Play Que eu critico Com vídeo aqui no canal Atualização pro app Volkswagen no meu celular Enfim É complicado Mas naquilo que ele tem Na sua construção É um carro espetacular E tem aqui na frente A versão que mais vende hoje No nosso mercado Junto com o Fiat Strada Que é o Polo Trek Pessoal Estamos chegando Ao final de 2024 O Polo já está Na sua linha 2025 Coloque o Polo No seu radar de compra E quando esse carro Chegar na sua garagem Ou esse carro Que você escolheu Usado novo Ou semi novo Né Pra chegar na sua garagem Domine o carro Entenda o carro E faça o melhor uso dele Porque você vai ter a resposta Do que eu estou tendo Com quase 20 20 km De consumo Nesse meu Polão Eu dirigindo De uma forma responsável Tá nervoso Tá estressado Tá atrasado Vai precisar aí Ser um pouco mais imprudente Ok Dominando o seu carro Sabendo dos seus limites Como motorista Sabendo daquilo Que o carro tem Que o carro não tem Que o carro vale entregar Que o carro não vai Você vai ter a melhor resposta Pense nisso E vamos juntos Em muitos outros vídeos E em muitas novas emoções O meu muito obrigado E com certeza Depois de você se inscrever Deixar o like E ativar o sininho de notificação A gente vai se ver Em todos os próximos vídeos Tirando agora O meu óculos De grau de longe Botando o meu óculos escuro Que tem meu grau de longe A bordo do Polão Chegando próximo A minha residência Eu me despeço De vocês Dizendo Eu tenho um maravilhoso Hatch Compacto em mãos E faço uso responsável Dominando o meu carro Sabendo aquilo que ele me traz E aquilo que ele não me traz E você? Você Tá nessa vibe? Você tem essa postura? Você Tem essa responsabilidade? Espero que sim Até o próximo vídeo Pessoal E claro Não deixe de me inscrever Seja por aqui Ou lá pelo meu direct Do Instagram Porque é uma honra Ter essa companhia De todos vocês Um forte abraço E aí E aí E aí Eu vou te ver